Olá, no programa Em Pauta de hoje a gente vai conversar com o vereador pastor Elias Azevedo, ele que é do partido PSB e aceitou mais uma vez falar aqui com a gente do programa Em Pauta, por isso vereador, eu quero já nesse início agradecer o senhor por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, vamos ver se esse tempo consegue ser um tempo agradável. A gente tem 30 minutos aí para conversar e sabe que tem muito projeto, mas antes de começar a falar dos projetos do senhor, eu queria que o senhor fizesse um balanço aí desse segundo semestre, está bem corrido, tem muita coisa acontecendo aqui na casa? A programação aqui não para, né? Ela continua a pauta, ela está sempre cheia com projetos relevantes para serem votados no plenário e está corrido sim, porque as comissões elas funcionam normalmente, aliás, são as comissões que dão suporte para que o plenário consiga ter a pauta para as votações. Então esse semestre, ele está caminhando dentro da normalidade que acontece e de uma certa forma é bem corrido mesmo. E como que está a participação da população nesse segundo semestre? Porque a gente sabe que tem bastante projeto importante, né? Aqui na casa. Nós tivemos alguns projetos que foram votados e a casa estava praticamente cheia, porque eram assuntos de interesse da população ou parte dela, né? Por exemplo, recentemente nós tivemos a votação de um projeto que autorizava o executivo a pedir um empréstimo para a pavimentação de alguns bairros na nossa cidade. Então a população veio, participou conosco. Eu acho muito interessante isso, válido, porque aqui é o que nós chamamos de casa do povo. É o lugar onde o povo deve vir mesmo para reivindicar os seus direitos. É o que eu ia perguntar para o senhor, é importante essa participação e dar mais força para o projeto? Não resta dúvidas. A população, ela tem as suas demandas que na maior parte das vezes não é algo extraordinário. A população, aliás, acho que eu já falei sobre esse tema em outra ocasião, a população, ela quer o básico funcionando. Ainda ontem eu conversava sobre esse tema e falei sobre a importância de ter o pavimento, o asfalto na porta da sua casa. Isso dá uma sensação extraordinária para a pessoa, ela se sente muito melhor, ela se sente vista pelo poder executivo, né? Então é importante que ela venha, é claro, nos assuntos de interesse, ela venha e participe e cobre o seu vereador, o representante, aquele que ela votou, ou mesmo que não seja o seu representante, mas que cobre os vereadores para que exerça o seu papel de levar o benefício para a população. E para o senhor, uma área está ligada a outra, a gente falou sobre pavimentação. Tendo ali o asfalto, não vai ter poeira, não vai ter buraco, consequentemente a pessoa vai ter uma melhora na saúde, aí algo que não vai afogar ali os postos perto do bairro, na região. A qualidade de vida, ela se torna melhor. A questão da saúde pública melhora, a questão de segurança melhora, manutenção dos veículos que fazem uso daquela via, enfim, traz uma tranquilidade muito maior para o cidadão, né? E é um direito. Eu acho que um bairro pavimentado, uma rua pavimentada, traz uma série de benefícios para o morador. Acho que a prefeitura está no caminho certo no sentido de proporcionar uma qualidade de vida melhor para os moradores da nossa cidade. A gente já falou no programa anterior sobre o seu contato com a população, mas eu queria que o senhor reforçasse. É bem intenso, né? O senhor procura entender o problema de perto. Normalmente, quando a demanda chega para nós, eu evito fazer uma indicação ou um requerimento de informações sem que eu veja isso na fonte. Então, nós vamos ao local onde a população indicou o serviço que precisa ser feito ou a resposta que precisa ser dada. E aí, depois dessa vistoria do nosso gabinete, dessa confirmação da demanda, aí nós avaliamos qual o melhor documento a ser apresentado, se uma indicação, se um ofício ou se um requerimento de informações. E, vereador, foi por meio desse contato com a população que surgiu a ideia desse projeto de lei, que é o DISC Campinas Sem Serol. Foi desta forma. Eu recebi algumas reclamações por conta do período de férias da garotada, que também é propício para soltar pipas, empinar pipas, mas também que não deixa de ser algo perigoso para aqueles que usam o chamado cortante, o serol. Então, nós apresentamos um projeto na expectativa de que a guarda, através do 156, ela possa efetuar, atender a chamada e ter um posicionamento agora dentro da lei. Porque não está na regra que a guarda tem essa responsabilidade. Então, esse Campinas Sem Serol vem justamente nesse sentido de colocar essa responsabilidade, se é que a gente pode dizer assim, na guarda, para que ela, então, atenda às ocorrências que, porventura, tenha nesse período. E, vereador, a pessoa pode denunciar o quê? A venda do cortante? Se encontrar alguém soltando pipa com esse cortante, o que é? Ou é só a venda, ou é só soltando? A venda e também o uso ali naquele momento. A venda já é proibido por lei. E é importante que a população também faça a sua denúncia. Porque, ainda que seja algo proibido, muitas coisas acontecem na nossa cidade e que precisa de uma... de ser avisado. As autoridades precisam ser notificadas. Então, o projeto vem nesse sentido de incentivar e também de incentivar a denúncia quando aquele menino está ali na rua soltando o seu pipa, empinando o pipa com uma substância proibida, né? É a questão do Serol, que é proibido na nossa cidade. Ele pode, a população pode e deve ligar para o 156 para que as medidas sejam tomadas. E, nesse caso, vereador, o senhor acha que falta um pouquinho de campanha, de conscientização, de falar do perigo, mostrar o perigo do Serol? Eu penso o seguinte, que tem coisas que são comuns na casa do vizinho. Nunca na nossa. Quando um acidente acontece na cidade vizinha, no estado vizinho, parece que é tudo muito longe. Eu penso que deve ter uma campanha de conscientização porque eu posso ser uma vítima, né? O meu filho pode ser uma vítima. Aliás, aquela pessoa que está fazendo uso pode ser uma vítima. Então, é importante que haja essa conscientização. É proibido? É proibido. Não se discute isso. Até para evitar. Nós tivemos aí notícias nesse ano de motoqueiros que ficaram feridos e, inclusive, mortos por conta de uma brincadeira que é cultural. Nós não estamos falando sobre o ato, sobre a ação de empinar uma pipa, mas sim sobre a forma como ela é executada. Não é proibir a brincadeira. Não, até porque nós passamos aí na rua, você encontra um menino de 25, 30 anos, né? É uma diversão. Acho que vale a pena. Aliás, deixar registrado aqui que se eu tiver oportunidade num lugar onde não vai trazer nenhum risco para ninguém, eu, claro, também vou querer soltar uma pipa porque eu acho que isso é legal. Posso brincar com o meu neto. Desde com segurança, né? Que é isso que a lei quer. O objetivo, a ideia da lei não é proibir tirar o direito do cidadão de ter uma prática de lazer, mas sim evitar riscos. E eu acho que vale também reforçar para o pessoal de casa que a denúncia pode ser anônima, né? É o que prevê o projeto de lei. A denúncia pode ser anônima. A pessoa vai ligar, o seu nome não será identificado, não será colocado em dado publicidade. O único objetivo mesmo é de coibir essa prática de uso de linha cortante quando estiver soltando o seu pipa. E vereador, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando de acidentes que podem acontecer, o senhor tem uma indicação de número 9.677 que quer criar uma força-tarefa para combater escorpiões na cidade. Nesse último semestre na nossa cidade, nós tivemos um aumento significativo de escorpiões, denúncias na cidade de Campinas por conta desses animais peçonhentos. O senhor fala aqui, cortando um pouquinho o senhor, aumentou em 53% só aqui em Campinas. É um número assustador. E é um bichinho perigoso. Praticamente você não consegue ver, dependendo do tamanho, se esconde com muita facilidade. Nós fizemos um pedido para a prefeitura para que haja uma força-tarefa na expectativa de diminuir. Agora, a forma como isso vai acontecer acaba sendo uma responsabilidade do próprio executivo. Mas o fato é que precisa dar uma resposta para a população. Eu conversava com uma moradora sobre esse tema. Ela disse que precisou tapar todas as brechas da sua casa, inclusive janelas de sala de cozinha, para evitar a entrada dos escorpiões. E ainda assim, de vez em quando, ela é surpreendida com algum dentro de casa. Também você vê algo aparentemente inofensivo, mas que tirou a liberdade da moradora. Só para a gente ter ideia, a gente falou em aumento de 53%, tem outro número aqui que está na própria indicação do senhor. Em 2018, foram 305 ataques de escorpião. E em 2017, 199. A gente vê o quanto que aumentou, né? E isso em toda a cidade? Ou tem um bairro específico? Não, em toda a cidade. Mas nós estamos tendo uma incidência maior. Na Vila União, e na região do Campo Grande. Então, nós pedimos essa força-tarefa para ver se a gente consegue amenizar. Isso se dá muito por conta do clima, né? Se dá muito por conta do tempo que nós estamos vivendo, o clima que nós estamos vivendo. Eles gostam, aparentemente, de lugar úmido e quente. Então, se proliferam com mais facilidade. E a gente tem também a questão da limpeza. Os entulhos, os restos de comidas, de alimentação que são jogados na rua. Então, isso, o mato alto, né? Então, isso acaba contribuindo mais para a proliferação. Essa força-tarefa seria apenas jogar o veneno, alguma coisa assim? Ou, como o senhor disse, também limpar os terrenos, tirar os entulhos das ruas? Nós pedimos, inclusive, para que o executivo responda para nós quantos imóveis, terrenos baldios, que foram notificados por estar com o mato alto. Porque, às vezes, nós temos um problema num espaço público, mas naqueles terrenos que não estão sendo ocupados pode ser um foco, né? Um lugar onde eles se proliferam. Então, nós estamos pedindo para que a prefeitura tome uma iniciativa de poda e também de veneno para amenizar essa situação na nossa cidade. E esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto? a prefeitura fazendo toda a limpeza, jogando veneno e a população também ajudar, não sujando esses espaços e quem tem um terreno, cortar o mato? Se cada um fizer um pouquinho, acho que a gente consegue resolver, não vou dizer zerar esse problema, mas a gente consegue amenizar bastante, que é o caso da dengue, por exemplo. A maior parte dos criadores, 80% dos criadores do mosquito da dengue, eles estão em propriedades particulares. Não é diferente nessa questão dos escorpiões da nossa cidade. Tem que ter a parceria da população, a conscientização da população e a execução da prefeitura, do poder municipal, poder executivo, fazer o seu papel, que é cuidar da limpeza, fazer o que for preciso para poder amenizar. É o que o senhor disse, essa indicação é voltada para amenizar o problema de escorpião, mas vai acabar ajudando outras áreas, como amenizar também a dengue, que daqui a pouco já está batendo aí. Nós não temos boas notícias, boas expectativas em relação à dengue para os próximos meses. Então, um pouco de conscientização de cada um, cada um arregaçando as mangas e não é aquela ação semanal ou quinzenal. É um cuidado diário que precisa ter, cuidar com a água parada, todos os dias precisa ficar atento com isso, porque ela vem cada vez pior. E o senhor como vereador fica atento a isso, fica cobrando o executivo e também tentando conscientizar a população. A cobrança eu acho que é o que mais tem, porque os problemas vão brotando e não é numa área específica da cidade. A gente recebe demanda da cidade toda, desde os extremos até o centro da cidade nós recebemos reclamações e as cobranças ao executivo são encaminhadas, falado mesmo, nós visitamos o secretário pedindo uma providência para amenizar o problema, para diminuir o problema. Bom seria se conseguíssemos solucionar o problema, mas eu penso que já seria algo inalcançável. O senhor disse aí que a demanda é grande. Como que o senhor, a sua equipe fazem aí para ver o que vai ser prioridade? O que vai virar projeto de lei? O que vai virar indicação, requerimento? Quando nós recebemos a demanda, a gente vai no local e ali a gente já tem uma noção do que pode ser feito. Por exemplo, essa questão da força-tarefa para combater os escorpiões aqui na nossa cidade, não cabia, por exemplo, um requerimento de informações. Eu vou perguntar o que para o executivo, se ele sabe. Certamente a resposta seria sim. Mas o que nós vamos fazer? Então aí nós indicamos a força-tarefa. Então a cada demanda que chega, é bem verdade que a maior parte delas são basicamente as mesmas. Tapa buraco, poda de árvores, sinalização de solo, enfim, basicamente são as mesmas. Agora, quando chega para nós uma informação, um pedido de algo que nós ainda não lidamos com ele, aí a gente avalia no gabinete qual é o melhor caminho a ser trilhado. E aí, a partir de uma indicação ou de um requerimento, dependendo da resposta que o executivo encaminha para nós, nós até analisamos e avaliamos a possibilidade de fazer um projeto de lei. E aí apresentamos para que seja apreciado pelos pares. E avaliando aí toda essa demanda ao longo do seu mandato, está mais difícil, está mais complexo a demanda da população? Ou não continua a mesma coisa? Como que o senhor avalia isso? A demanda da população é a mesma. É a mesma. Eu reforço aquilo que disse. A população, ela não é nem tão exigente. Ela quer o básico, ela quer ter uma qualidade de vida melhor. A poda do mato no tempo certo, a operação tapa-buraco no período correspondente, após as chuvas. Ela quer que a sua rua seja pavimentada, a árvore que começou a levantar o calçamento já está prejudicando, a fiação. As demandas da população, elas são basicamente as mesmas. Que é o maior número de serviços que são feitos pela Secretaria de Serviços Públicos do município. É tentar deixar a cidade em boas condições. Um lugar agradável. A população, ela tem os seus direitos, nós não temos dúvidas disso. e incentivamos que seja feito, que seja cobrado mesmo os seus direitos. Mas basicamente, os problemas são os mesmos. E vereador, além de toda essa demanda, a população, a gente sabe que quer saúde, né? Por isso que o senhor fez esse requerimento, 2.978, que está questionando aí a demora no agendamento de consulta médica com o neurologista. Tem coisas que são inaceitáveis no serviço público. A saúde, inclusive, nós temos aí para o orçamento deste ano, é perto de 1 bilhão e 300 milhões de reais para ser aprovado agora para a área da saúde, para a Secretaria da Saúde. E é bem verdade que não sei se esse valor ainda vai ser o suficiente. Mas tem algumas coisas que são inaceitáveis. Dois anos eu recebi... Esta é uma demanda que chegou para nós e nós fomos até o posto de saúde porque nós meio que não acreditamos, né? Quando a reclamação chegou de um munícipe que aguarda há dois anos um agendamento com o neurologista. nós fomos até o posto de saúde da região para ver se procedia. É isso mesmo? E qual não foi a nossa surpresa que é isso mesmo? Então nós apresentamos um requerimento... O prefeito sabe disso? Ou o executivo sabe disso? A secretaria sabe disso? Porque não é possível você esperar dois anos para ser atendido ou para marcar uma consulta no neurologista. A resposta dada ou a informação que não foi passada pela secretaria ou pelo posto de saúde é que a prioridade é dada para aqueles que mais precisam, que mais necessitam. Ao longo de dois anos esse caso já se tornou prioritário. Então nós apresentamos o requerimento na expectativa de que o executivo nos convença que dois anos é um bom tempo ou é um tempo aceitável. O que é difícil a gente ser convencido. Nesse requerimento você faz vários questionamentos, né? Pergunta sobre o critério adotado para consulta, o tempo médio, se existe a lista de espera, quantas pessoas estão nessa lista de espera. Com isso a gente percebe que não é um problema só de um posto, né? Acaba sendo de todos os postos de saúde. É um problema de toda a rede pública, né? Não é algo pontual ali na região, neste caso, na região do Ouro Verde. Fizemos os questionamentos para o executivo, como você bem disse, perguntando mais do que aquilo que chegou para nós, né? O problema foi a falta do atendimento, mas a gente quer saber o porquê. Quantas pessoas estão nessa lista de espera? Qual é o tempo médio para se esperar? Esperamos que a resposta seja no mínimo convincente, o que eu acho difícil. É inaceitável você esperar dois anos para ter uma consulta marcada. E no final, o senhor ainda pergunta, né? O que o executivo vai fazer para solucionar esse problema? Qual que é a solução dada? O que ele vai fazer? Vai fazer uma força-tarefa? vai ver um lugar onde pode ter esse atendimento? Vai conversar nas redes, na rede pública, na rede privada? Vai falar com os médicos, os hospitais particulares na expectativa de ajudar, já que é uma deficiência do município? A verdade é que a população precisa de uma resposta. E o senhor esteve ali e comprovou tudo isso, né? Nós fomos no local, né? Eu acho que vale muito a pena a gente frisar que não é uma demanda que chegou para nós e nós simplesmente acatamos e fizemos o documento. Nós fomos, conversamos com a coordenadora, inclusive está no texto, conversamos com a coordenadora e ela afirmou que o problema é esse, o problema está posto e a solução. Nós estamos aguardando agora o Executivo dar para a gente um norte para poder avisar o munícipe, né? O senhor vai continuar em cima desse assunto? 15 dias eles precisam nos responder prorrogáveis por mais 15 dias. Então, já deve, a resposta já deve estar chegando e não tenha dúvida que a gente acaba cobrando o Executivo de perto, né? Ainda mais se a resposta não for convincente, que eu acho difícil, como eu já disse. A resposta é ah, vamos ver o que a gente vai fazer não convence. Isso não vai aceitar. Não aceita, não dá para aceitar. Vereador, eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar sobre o projeto de lei 199 desse ano, que é sobre banheiro químico em feiras livres aqui do município. essa também é outra demanda que veio por parte da população. Eu fui fazer uma visita nas feiras, em uma feira livre da nossa cidade e foi constatado que não tem o banheiro o banheiro químico. Isso traz um certo desconforto para os feirantes, também para os moradores do entorno ou da rua que está recebendo aquela feira livre, porque nessa questão de necessidade, a pessoa acaba abrindo a porta da sua casa para poder atender o pedido de um feirante. E aí nós apresentamos esse projeto para colocar o banheiro público em todas as feiras livres da nossa cidade. O projeto está tramitando, está nas comissões, já passou pela comissão de legalidade e ainda vai passar pelas comissões de mérito. E a gente vê que no projeto não é só ir lá colocar o banheiro químico, tem que identificar, tem que fazer toda a limpeza, o senhor pede tudo isso aqui no projeto. eles têm que instalar com um período com antecedência para que os feirantes possam chegar para montar as suas barracas, o banheiro já deve estar instalado. Precisa ser identificado, retirar, manutenção é tudo por conta e responsabilidade da prefeitura. eu acho que vale a pena dizer o seguinte, que de uma certa forma, os maiores prejudicados são os homens. Porque nas casas, ali onde acontecem as feiras livres, normalmente tem uma mulher em casa e a feirante ela tem mais facilidade e vai ali no banheiro da casa que é cedido. Já os homens não, eles têm um pouquinho mais de dificuldade. Então, acho que vai trazer uma questão de saúde para esse pessoal e um pouquinho mais de organização. Acho que a organização contribui bastante também. E os próprios usuários da feira livre que podem, em uma eventual necessidade, fazer uso também. Com isso, o senhor acredita até que pode aumentar o fluxo de pessoas na feira? Ficar mais tempo com isso, adquirindo mais produtos? As feiras, principalmente as noturnas, elas viraram um ponto de encontro. O que a pessoa ia no passado para comprar uma fruta, hoje ele vai, tem um lanche, fica ali batendo um papo, conversando, certamente vai melhorar também o fluxo. Vereador, diante de tudo isso, o nosso tempo infelizmente é curto, eu queria que o senhor registrasse a importância, reforçasse a importância da população para a elaboração de todos esses projetos e de outros que virão ano que vem. Eu costumo dizer sempre que converso com algumas pessoas e que eu vejo que tem algumas ideias que eu acho legais, traga a proposta para a gente. O cidadão até pode apresentar um projeto de lei, mas vai ser muito trabalhoso porque precisa colher a assinatura de milhares de pessoas, mas o vereador pode fazer isso. Então, aliás, é um dos papéis do vereador apresentar também projetos de lei para beneficiar a população. Então, eu até desafio a população que tiver, aquele que tiver alguma ideia que possa contribuir com a cidade de Campinas que apresente para nós, não necessariamente para mim, mas para outros vereadores da nossa, da Câmara aqui de Campinas, quem sabe a ideia dele possa virar um projeto ou uma lei na nossa cidade. E com isso, o seu gabinete sempre de portas abertas? Sempre de portas abertas. Das 8 horas da manhã às 5 e meia da tarde, nosso pessoal está à disposição. O gabinete 29, como nós identificamos aqui, de segunda a sexta-feira, estamos à disposição da população. Vereador, eu queria agradecer o senhor por participar mais uma vez do programa em pauta, a gente tem muito projeto para falar ainda, por isso eu quero deixar já também o convite para uma próxima participação. Eu que agradeço e me coloco à disposição, me sinto honrado e privilegiado de estar vereador na cidade de Campinas, eu costumo dizer que eu estou vereador, eu não sou, e é um prazer poder servir a população, poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui com vocês. Ok, mais uma vez então, obrigada vereador, a você de casa também, muito obrigado por estar aqui segunda a sexta-feira com a gente, acompanhando o programa em pauta cada dia com o vereador falando de tudo que está acontecendo aqui na casa. Eu te espero no próximo programa. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri